Neste canal Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir em produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Eu era ordenança do subcomandante. Ordenança é um outro nome pra jardineiro lá no quartel que eu tava. Só que os caras achavam super foda. Tipo, caralho, ele queria ser ordenança do subcomandante. Mas é porque tinha uns moleques lá que eles eram muito simples. Os moleques, eles, sei lá, tinham pouca perspectiva, tiveram poucas oportunidades. E ser ordenança do subcomandante significava que você tinha muita chance de continuar no quartel se você quisesse. Engajar, que fala. E também você podia... Tinha umas facilidades. Por exemplo, não tinha que cumprir o expediente no forte. Então, se os caras iam pintar o forte, eu era a ordenança do subcomandante. Daí eu tinha que ficar na casa dele lá, fazendo cri-cri na casa do cara. Varrendo folha, tá ligado? Essas porra. Cortando grama. E tu foi te revoltando com essa situação? Eu fui achando caralho, mané. Não era isso que... Porra, não... Caralho. Não imaginei que ia ser assim. Tô sendo mega subutilizado aqui, tá ligado? Porque não que eu não tô dizendo que eu era muito mais foda que os outros moleques. Mas assim, no meu caso, eu me fudi me dando bem, porque eu tava nessa posição porque o capitão, que era o comandante da bateria, porque a gente era um quartel de artilharia, e aí o coletivo de soldado nesse caso é a bateria. Se fosse num de infantaria, era a companhia, tá ligado? Então assim, o comandante da bateria, ele gostava de mim, porque no campo eu fui o melhor atirador, eu era desenrolado, tá ligado? Eu resolvi uns bagulhos lá, ajudava, mas... Porque assim, os moleques eram muito apagados, os moleques eles eram simples, tá ligado? E aí ele, pra me salvar, ele me botou de ordenança do subcomandante, só que eu achava uma merda. Eu preferia ficar, sei lá, me fodendo na comunicação social, na sessão de informática. Ah, entendi, ele te botou num lugar mais confortável que não ia te estressar tanto. É, a princípio era confortável, só que pô, não era algo que eu queria fazer, tá ligado? E é meio foda tu falar isso com o capitão, especialmente porque o soldado a EV lá é tipo o lixo do lixo. Pior do que, pô, é o lixo do lixo geralmente, 95% do tempo. E aí, porra, tanto que teve uma época que teve uma parada lá que foi engraçada demais, cara. Porque assim, teve uma prova pro... Esqueci o nome da escola, mas era uma escola militar que eu ia sair de lá formado oficial, de carreira. Eu ia ser tipo, sair de lá subtenente, não subtenente não, aspirante é oficial. Isso dá uma grana boa isso aí? É, até que dava, até que dava. E aí eu ficava aspirante seis meses, mais ou menos, virava segundo tenente. E aí era uma graninha maneira, uma posição legal, um estatuzinho, entendeu? E eu fiz a... Mas assim, eu fiz a prova só porque naquela semana que tava tendo a prova, eu não precisava ir ao quartel. Tá ligado? Aí eu fiz a... Aí eu me inscrevi pra fazer a prova. Durante essa semana, o capitão lá, que era o cara que eu cuidava da sessão de inteligência, ele me chamou no quartel. Mandou, sei lá, ligou lá pra casa, mandou, não sei como é que foi na época. Sei que eu fui convocado no quartel na semana que não era pra eu ir. Aí cheguei lá. Cara, igual os ínfimos americanos, cara. Imagina uma sala toda escura, com uma luz no meio. Aquelas de interrogatório. É, de interrogatório, uma mesa, um gravadorzinho e o cara sentado assim. Aí eu sentei lá e não... Aí ele foi me falar, ele tava me interrogando porque tinham roubado a arma do subcomandante, uma pistola. Caralho. E eu era a ordenança do subcomandante, tá ligado? Uhum. E aí roubaram a arma e ele achou que eu era o cara que tinha planejado o roubo. Caralho. Porque os outros, cara, era muito apagado, tá ligado? Aí eu era a ordenança do subcomandante. Só pode ser o Igor, né? Que tinha vindo de uma escola técnica, o caralho. Uhum. Tava fazendo prova pro oficial. E aí ele achou... Cara, esse moleque aqui é o cara que organizou essa porra desse roubo aí. E eu não tinha nada a ver, eu nem sabia, tá ligado? Uhum. E aí ele começou, ele falando esses bagulhos e tal, tentando me amedrontar. Eu, cara... Não faço ideia do que você tá falando, cara. Eu não tenho nada a ver com essa porra. Aí veio ele dar um tapa na cara, assim. Eu sei o que você fez. Aí no final... Aí ele ficou quase me bater falando grosso, não sei o que. Cara, chutou na cadeira, assim. Cara, dando umas porradas na mesa. Puta que parada. Aí no fim das contas... Eu até esqueci o nome dele, cara. No fim das contas ele falou assim, então tá bom. Então tu vai ser os meus olhos e ouvidos lá dentro do... O cara virou um espião do nada. Aí eu, cara... Aí eu, não, beleza. Como se eu fosse caguetar os moleques que estavam comigo lá. Até porque eu nem sabia, porra. Ele virou o espião desse cara aí. Pior que eu vi, na opinião dele... Quer dizer, aos olhos dele eu virei, mas eu... Nunca voltei pra conversar com ele na minha vida. Caralho, tem muita história de exército, de quartel. Ficou um ano e aconteceu... O cara... Em um ano o cara foi jardineiro, espião... Foi interrogado pelo FBI. Cara, tinha um moleque. E eu vou tapar na cara. Na estrada do Forte tinha um monte de jeito de você vir pelo mato e entrar. E aí se você viesse descendo a estrada, saia dentro do quartel. Aí tinha uns turistas que não conheciam o bagulho. De vez em quando fazia essa porra, sem querer. E aí tipo, 10 horas da noite o cara entrando no quartel, tá ligado? Chegava um alemão lá. Vagabundo, pirava logo, não sei o que. Tinha umas paradas assim. Maravilhoso. O rio é maravilhoso. E aí por isso tinha um posto ali pra ver se ninguém ia chegar pela estrada e tal. E aí teve um dia que tinha um moleque dentro do... Um dos soldados, ele era muito zoado pelo outro moleque. Eu até hoje lembro o número do outro moleque. Era 17. Ele era o Daniel. Esse moleque, ele era maluco. Um moleque... Pensa num cara que é maluco. Daí tava lá o Jean. 34... Não, 36 o número dele. Eu era 35. Tá ele no posto dele lá. Aí... Nesse post que eu tô falando que é na descida da estrada do Forte. Aí o Daniel... Vou zoar esse filha da puta. Ficou olhando. Vou zoar esse moleque. Tacou uma máscara, uma balaclava. Tá ligado? Uma balaclava. É aquela máscara que cobre o rosto todo. Tocar ninja. É, tocar ninja. Uhum. Tacou aquela porra. Pegou uma... Juro, moleque. Pegou uma vassoura, era tudo meio escuro. Pegou uma vassoura e começou a falar pro Jean. Corre, corre, menor. Deita aí, deita no chão. Aí o Jean saiu correndo, tocou o alarme lá, que acionava o pano de defesa. Cara, ele tocou aquela porra lá, veio a guarda inteira, todo mundo armado mesmo, apontando pro Daniel, assim, deita aí, não sei o que. Calma, calma, Daniel, Daniel. Aí ele tentando tirar a máscara, os caras... Não se mexe, porra. Aí, tipo... Não, é 17, é 17 aí. Aí ele tentando... Deixa eu tirar a máscara, eu tiro a máscara, o caralho, não sei o caralho. Quase mataram o moleque, cadê essa porra? Caralho, tu participou de um spin-off do Tropa de Elite, meu. A vida do cara é um bônus do Tropa de Elite, meu. E aí, esse moleque se fudeu, ficou na cadeia um tempão, cadê essa porra? Pior que ele era preso direto, ele ficava mais preso do que solto, porque ele... Ele era maluco, ele pegava, por exemplo, levava maconha pro quartel e ia fumar no terraço. Dentro do quartel, tá ligado? Muito bom. Cara. Caralho, mano. Tinha um moleque que fugia, tinha uns moleque que ficava lá de preso, daí... Só que era um preso Mar Light, não era na cadeia, ele ficava de pernoite, que chamava. O cara fazia uma merda leve, assim. É, uma punição é o moleque não ir pra casa, dormir no quartel, tá ligado? O que o moleque fazia? Eles pulavam o muro, ia pro estacionamento e aí eles deixavam tudo combinado. Na volta, a gente ajudava eles a subir de novo, tá ligado? Caralho, muito bom. Várias paradas. E aí, além de coisas engraçadas, tu viu alguém colapsar por não aguentar, quer ir embora? Vi ir pra caralho. Quando a gente tava no campo, que é assim, tu vai fazer um treinamento no campo, tá ligado? O campo é tipo no meio do mato. Lá tu tem treino de tiro, instrução de tiro, instrução de tiro, instrução de azimuth, instrução de uma porrada de coisa. De fio amigo. Aí, no final do campo, a gente fazia a última atividade, que era do fio amigo, que é assim, imagina, tem um meio da madrugada, no meio do mato, os caras têm um fio esticado e aí você tem que sair do ponto A até o ponto B e chegar no ponto B e falar uma senha pro cara, que eu lembro até hoje. Que a águia está pousada na torre e viu a terra sem força. Urubu come carniça nas terras de Cruz Santa. Cara, até o cara falasse a senha perdeu a guerra. Tinha que falar essa porra pro cara quando chegasse no final do fio amigo. Só que ao longo do percurso, tinha um soldado antigo que ficava escondido no mato tentando roubar teu fuzil, te dando umas porradas, não sei o que. Era o Limpina do Faustão. É, era um bagulho assim. E aí, cara, quando a gente chegou lá no final, rolou várias paradas, né? Teve um moleque que caiu nos buracos, teve um moleque que cagou dentro de uma poça que todo mundo tinha que rastejar por dentro, filha da puta, tava todo dia, é, cagou lá dentro. Um monte de bad vibes, assim. E aí, quando chegou lá no final, que eu falei a senha, era engraçado que eu olhava pro lado dos moleques rolando na lama, assim. Aí eu, caralho, por que esse moleque tá rolando na lama? Esse moleque errou a senha. Errou a senha e ficava rolando na lama no resto da noite. Muito horrível. E aí, quem acertava a senha é pra Marcha Infinita, que aí tinha uma pedra, um capitão sentado em cima lendo um livro. Caralho. E a gente marchando em volta da pedra, assim. Quem acertava, assim. Quem acertava. Tinha que fazer isso. É. Caralho. Mas isso, na verdade, era uma espera pra ir embora. Muito bom. Aí tinha um moleque desse que tava na Marcha Infinita, que ele começou, capitão. Era o 42, eu acho, Luiz Felipe. Ele, capitão. Aí. Fala, soldado. Não, como é que é? Fala, maldito. Fala, maldito. Aí ele. É que eu tô com muita, 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 muita dor de cabeça. Uma vozinha assim, tá ligado? Aí vai gabundo. Caralho. Aí os caras rindo, né? Aí, caralho. Marcha aí, marcha aí que passa. Aí continua, tá ligado? Continua marchando. Esse moleque pediu pra sair em diversos momentos, na verdade. Mas lá, se tu pedir pra sair, tu não pode, né? Não sei como é que é. Não tem que sair. É um ano e... Não é exatamente um ano. É de março a dezembro. Tá ligado? Tem ali janeiro e fevereiro pra respirar. É. E depois vem o... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.